E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, e na aula de hoje eu vim trazer essa clutch, essa bolsinha de mão aí, bem fácil de fazer. São poucos cortes de materiais, assim, eu fiz tudo da mesma estampa, mas são poucos cortes de materiais, não dá pra se perder. Quem participa aí de feira, bazar, agora dia dos professores, ou mesmo essas feiras de final de ano, vai adorar essa peça. Fiz ela bem espaçosa aí, cabe celular, são dois bolsos aí. Então, se você já gostou, não se esquece, né? Se inscreve no canal pra não perder aula por aqui. Aula inédita, aula de face-venda, nós estamos com mais de 300 aulas aqui no canal. São passo a passo sempre de face-venda, fáceis de fazer, com o que você tem em casa você consegue fazer as aulas. Então, tem gente aqui no fundo também. Então, é só compartilhar, é só sentar o dedo no like e se inscrever no canal pra não perder. Compartilha com aquela pessoa que gosta de costura criativa também, hein? Então, agora chega de falação. Bora pra aula. Vamos começar fazendo aquele bolso que fica na parte interna. Eu coloquei meu tecidinho, ó, é tricoline, em manta R2 e fiz algumas costuras ali, ó, de 4 em 4 centímetros. Ele mede 15 por 25. Todos os dois e a minha manta também, né? Então, eu vou passar uma costura ali, ó, no topo pra formar já o bolso. Depois eu desviro e vou rebater essa mesma costura que acaba reforçando, né? Esse bolso tá feito, ó, esse bolso tá feito. Agora a gente vai fazer a marcação pra colocar a primeira parte do nosso botão emantado. Eu vou dividir o meio ali e vou fazer só uma risquinha ali com um giz bem fraquinho, porque esse giz não é aquele que apaga, é aquele que fica. Então, eu vou colocar ali, ó, puxei o forro pra cima e vou fazer uma marcação ali do centro pra dentro de 5 centímetros. Vou marcar 5 centímetros e vou fazer ali a abertura pra gente colocar a primeira parte do nosso botão. Eu faço a abertura ali com o abridor de casa e ali eu tô só marcando com o gabarito aonde que eu realmente preciso abrir. Então, é só, agora é só abrir e encaixar. Nessa parte aí, como tem manta, eu não coloco reforço, não. Esse aí é o meu tecidinho de forro, aonde a gente vai colocar o bolso que a gente acabou de fazer. Ele mede 28 por 25 centímetros. Eu vou marcar também o meio pra encaixar meio com o meio ali do nosso bolso. Como tá tudo no mesmo tamanho, a gente precisa sempre marcar mesmo, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz tudo da mesma estampa, mas não tem erro, gente. É bem facinho de fazer. Ó, contando mesmo, são seis cortes de material. Então, não tem erro. Vou dar um pique ali no meio também do meu bolso. E vou assim, ó, passar uma costurinha nas duas laterais e na base ali do bolso. Tô ali encaixando e vou passar uma costurinha só na costurinha de segurança. Assim, ó, e pronto. Prontinho, ó, bolsinho posicionado. Nosso forro, ó, que gracinha que já está ficando. Já tá tudo certo. Agora, a gente vai fazer o suporte pra colocar a nossa alça, a alça de mão. Eu vou pegar um tecidinho ali, ó, de seis por sete. Porque o meu quadrinho, ele é bem pequenininho. Vou passar duas costuras, uma pra fechar e outra paralela. E acabei pegando aí um tecidinho do mesmo tecido. Quarenta centímetros aí, ó. Por oito. Quatorze por oito. Vou passar também. Tá vendo o meu... Olhem aí. O meu mosquetão, ele é pequenininho. Ele é de dois centímetros. Por isso que eu tô fazendo ele de quarenta por oito. A minha alça. Fiz a costura aí nas duas partes, ó. Agora, é só encaixar ali o meu quadrinho. Vou deixar ele separado aí. E a minha alça de mão, eu vou fazer uma outra costurinha. Porque eu não... Não vou colocar o... O zilhóizinho nela. E nem vou fazer a costura de um jeito. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Eu vou colocar assim. Porque eu já passei a costura em tudo, né? Então, eu dobro pra dentro a primeira parte. Ó. Vou fazer assim. E a segunda parte, eu também vou dobrar um dedinho ali pra dentro, assim, ó. Vou dobrar também. E vou sobrepor essa primeira parte aí. Tá vendo? Não vai ficar muito grosso, não. Vou passar duas costurinhas e já mostro pra vocês. Ó. A alcinha de mão tá costurada, ó. Olha o que eu mostrei pra vocês bem de pertinho. Ó como é que fica. Acabamento na frente e nas costas. E já tá pronta a nossa alcinha de mão. O nosso suporte pra alça, ó. Eu vou colocar ele ali na parte de baixo do bolso. Vou marcar um dedo ali. Um dedo meu. É um dedo seu. Vou marcar ali, ó. E vou passar uma costurinha também de segurança ali. Já pra fixar essa parte. Ó. Já tá presinho. Prontinho. Show de bola. Agora, ó. Eu vou fazer a marcação do botão, da outra parte do botão. Marquei ali o meio. E ali, eu marquei três centímetros de fora pra dentro, no meio. Vou abrir a casinha ali também. Pra encaixar a outra parte do botão imantado. Como essa parte aí é no tecido puro, precisa colocar um reforcinho de manta. Senão, ele acaba rasgando. Porque o botão imantado, como ele é metal, ele acaba rasgando do seu tecido. Se você não colocar um reforcinho atrás. Então, eu vou colocar. Já mostro pra vocês, ó. Coloquei um reforcinho de manta. Agora, é só colocar o gabarito. E abrir as peronocas aí do botão. Deixar ele fixado e já tá prontinho. Os dois pedacinhos aí do forro do nosso bolso com zíper, o bolso da dobra. Ele também mede quinze por vinte e cinco. Em vez de deixar no tecidinho puro, eu coloquei um pedacinho de TNT. Pra ele dar uma estruturada. O meu TNT é gramatura oitenta. Vou destacar ali, ó, o meu zíper. E vou colocar os dentinhos do zíper virado pra cima. Os dentinhos do zíper virado pra cima. E esse é o nosso tecido de forro. Dentinho virado pra cima, ó. Presta atenção. Ali. Vou passar uma costurinha ali, ó, bem pertinho dos dentinhos. Primeira costura feita. Já fixei aí, ó. O zíper em um dos tecidinhos do forro. Agora, eu vou pegar uma das partes do corpo. Preferi pegar essa aí que tem mais volume. Vou colocar ali, ó, frente com frente. Ó, e vou passar uma costura ali, ó, em cima da mesma que eu já acabei de passar. Vou só alinhar ali as laterais. E lembrando que é passar a costura no mesmo tamanho. Na mesma minha aí que você acabou de passar. Bora. Passada a costura, ó. A primeira parte já tá pronta. Ó, já tudo fixado aí. Prontinho. Ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra parte. A outra parte tá estabilizada na manta. A outra parte do corpo da bolsa. Tô só ajeitando aí. E a gente vai repetir a mesma coisa lá do outro lado. Essa aí é a outra parte do corpo. Tá em manta R2 também. Tem vinte e oito por vinte e cinco. Eu vou colocar ali, ó. E vou passar a mesma costura do mesmo jeito. Aí, galera, pra rebater essa costura do zíper, eu vou passar uma costurinha assim, ó. Não vou dobrar tudo, não. Vou só passar no lado do forro, assim. Ó. Agora, ó. É só encaixar. Eu vou colocar dois cursores. Um de cada lado aí. Nossas costuras já estão rebatidas. Eu vou juntar ali, ó. De um lado, do outro, do outro, com o outro. Vou tirar um pedacinho dos dentinhos do zíper. Pra ficar mais fácil. Assim, ó. E vou encaixar um de cada lado. Agora, galera, já é o fechamento da nossa clutch bolsinha de mão. Vou fechar ali, ó. O fundo e as duas laterais. E o forro, você pode deixar todo aberto. Essa partezinha aí do forro de baixo aí, já pode deixar ela toda aberta. Lembra de puxar o seu dentinho do zíper pro lado do forro. Pra ficar mais bonito o seu acabamento. Bom, eu gosto de passar a costura primeiro no fundo. Um fundo. Depois, eu vou fazendo as laterais. Depois, eu viro e faço a outra lateral. Eu acho que assim fica mais retinho na parte do direito. Façam como, né? Achar melhor. Mas, é bom fazer assim, porque aí o fundo fica certinho. Cortei ali, ó, os excessos. Tirei também aquele cantinho, aquela quininha ali, pra não ficar com excesso de material. E agora, ó, pelo zíper mesmo, eu vou abrir cada um pra um lado. E vou desvirar o fundo ali, puxando tudo pra fora. Vou agora fechar o fundo ali, ó. Que eu deixei aberto pra gente desvirar. E vou fechar ele na máquina mesmo. E prontinho. Se quiser colocar a sua etiqueta ali no fundo também, pode colocar. A minha eu posicionei do lado de fora mesmo. Ficou bem legal também. Agora, joga o forro pra dentro. E já ajeita tudo bem certinho aí. E testa a sua altura que você colocou o seu botão, pra ver se deu certinho. Mas, é só ajeitar agora tudo pra dentro. O forrinho todo pra dentro. Ele ficou meio durinho. Porque do TNT... Pecinha já tá pronta. Agora, eu já vou trazê-la completa aqui, pra vocês verem como que ficou essa lindeza. Então, pessoal. Assim ficou a nossa bolsinha clutch. Bolsinha de mão. Ficou linda, não ficou? Já aproveita. Já pega aí seus tecidos. Já faz junto comigo essa aula. Porque foi rapidinha. E assim, uma peça felomenal. Pra quem gosta de pecinhas rápidas, vai aí, ó. Já tem a dica aí. Se já gostou também, não se esquece. Se inscreve no canal pra não perder aula, hein. A aula de costura criativa de face-venda é só aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Então, não deixe de compartilhar também com aquela pessoa que gosta de costura também. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Um beijo e até a próxima. 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 E aí Obrigado.